e inscreva-se deixe seu joinha ative o sininho comente e compartilhe você clicou no canal noemi funayama sempre com você nos melhores e em todos os momentos gratidão por mil anos Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu sou a Noemi Funayama e estamos fazendo uma urbanjango juntas Então pessoal, eu coloquei essa minha monstera deliciosa para ser a primeira plantinha da minha urbanjango Então vamos ver qual a outra plantinha que podemos colocar para fazer par aqui com a nossa monstera deliciosa E como esse vaso é quadradinho, eu vou colocar um redondo e depois vou colocar uma bacia para você ir formando a sua também Vamos lá? Meninas, esta planta eu vou deixar bem pertinho para vocês verem Acredito que ela seja uma das mais baratas Entretanto, ela é conhecida no reino botânico como uma espécie de antúrio Sim, é um antúrio também, mas é uma folhagem aberta, bonita Que vai começar a ajudar a dar uma estrutura aqui na nossa urbanjango A outra plantinha é essa daqui, que eu tenho certeza que você tem aí na sua casa Ou ela é bem fácil de ser encontrada É um lírio da paz, isso mesmo, um lírio da paz Se dá muito bem dentro de casa e ambiente de meia sombra Eu achei melhor, pessoal, colocar as três assim Eu acho que está ficando bem legal Elas estão ficando bem misturadas, uma com as outras E é isso, o conceito de urbanjango É uma entrando na outra, como na floresta Está ficando bem harmonioso Ali está o antúrio Que são plantas que gostam muito de ficar dentro de casa Aqui está o lírio da paz, que vocês sabem E vocês conhecem Esses tipos de plantas simples Mas que fazendo essa composição Vai ficar muito bonito dentro das nossas casas E agora, pessoal, o que vocês acham que eu deveria colocar aqui? Aqui no meio, eu acredito que dá para pôr uma bacia Vamos tentar pôr para ver como vai ficar Tem duas espécies aqui Que um é o asplênio e o outro é a sambambá e trofodilo Que também, entre aspas, parece um asplênio Vamos pegar? Olha o asplênio Que lindo que ele é Já tem vídeo aqui no canal Eu replantando e cuidando do asplênio Será que o asplênio fica bom aqui? Ou será que ele vai ficar bom mais embaixo? Pessoal, eu estou achando que os asplênios Como eu tenho dois exemplares Eu vou colocar aqui nessa parte de baixo Que é para ficar bem cheio E já eu começar a ver o verde no local Vamos dar uma olhada? Está ficando bem bonitinho Então, pessoal, agora nós vamos pegar a bacia Da sambambá e a crocodilo Ela é bem bonita Então, pessoal, eu vou colocar ela aqui ao meio Como eu havia pensado Como eu só tenho uma dela Que eu ganhei da minha amiga Então, eu vou colocar ela aqui Para ver se ela se adapta Se não se adaptar Eu achar que ela está ficando Feinha, sem vida, sem claridade Eu troco a planta Agora, eu quero que vocês dêem uma olhada Então, ficaram as duas bacias de asplênio A sambambá e a crocodilo O antúrio O lírio da paz E a monstera Tão bonitinha Já está abrindo, ó Olha como está Ela vai abrir junta Conosco aqui Vamos estar sempre olhando Agora, pessoal Do lado esquerdo E do lado direito Vou colocar mais dois vazinhos Brancos também Para fechar aí Essa estrutura Então, pessoal Eu tenho aqui Esse vazinho de ficus lirata Que eu consegui fazer Pela folha Foi a única Que eu consegui fazer Por folha Então, eu tenho Maior cuidado Ela vai ficar aí Bem bonitinha E do outro lado Aqui Eu vou colocar Uma outra espécie De antúrio Que é essa daqui Que todo mundo conhece Da época das vovós Quem que não gosta De ter um antúrio desse? Olha que lindo Plantei de uma mudinha Bem pequena E está crescendo Está ficando bem lindinha Em formato de coração Estou deixando Todos os vídeos Da série Minha Urban Django Em uma playlist Gratidão por mil anos E até o próximo